Fala meus Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.Zé. Enfim, eu estou aqui hoje para trazer finalmente aquilo que vocês vivem me pedindo em todo lugar. É no chat, é no Discord, é nos comentários, não importa onde eu esteja, tem gente lá. Cadê os rap do AniRap? Cadê o AniRap no canal? Manda um AniRap pra nós, cadê o rap do Kakashi? Cadê o Starossa? Cadê os Rap Rap? Cadê o AniRap? Tá aqui meu querido Zé, sem mais enrolação, menino Ani, menino Rap, eu separo os dois porque pra mim, depois que eu descobri que ele tem duas vozes, duas ou três, quatro vozes, não sei mais quantas vozes esse menino tem. Eu já dividi ele em pessoas já, é o Ani e o Rap. Não sei, já separei, já separei. Um dos dois aí é o que tem a voz e cebola, o cara começa a cantar e você já começa a sentir aquele ardorzinho na garganta, o olhinho já começa a tremer, começa a bater o beijo, sabe? Mas a questão aqui é que são dois sons relativamente novos, foram lançados praticamente agora, tanto um quanto o outro, não faz muito tempo. O primeiro deles que nós vamos ver é o Rap Redenção, Endeavor, Yato e Kakashi, AniRap, produção do Runter. E logo em seguida nós vamos para o Rap do Estarossa Barra Mael. Já tem esse título, significa que ó, pra quem não sabe de Nanatsu, olha o spoiler, segura o spoiler, mano. Eita, Estarossa Mael, Nanatsu no Taizai entre dois lados, produção também do Menino Hunter. Então, meu querido Zé, se você quer que eu trago mais AniRap pra cá, então se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo pra todo mundo, para enfim, chegarmos a nossa meta suprema de 10K de Zé. Passado todas as informações, se você já fez todas elas e se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações e compartilhar, então, simbora. 1, 2, 3, vai! Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify. Vou até me segurar aqui na cadeira, fica aqui ó. Porque as músicas do AniRap, mano, você tem que sentir, é entrar na vibe e é isso que eu vou fazer. Então, se eu ficar muito quieto, tá aí a explicação. Mano, já comei, olha só esse piano já, mano. Sempre fui cego pela vontade E queimei todo mundo ao meu redor Preso numa falsa realidade De querer me tornar o melhor Eu era um homem cego com desejo impossível E buscar de querer aquilo que me faria feliz Eu treinava mais que todo, só que nunca superava E a distância entre nós dois foi se eu fazia aquilo que eu fiz Eu destruí minha família só para obter status Em vez de me afundar sozinho, eu trouxe eles pro buraco O meu erro fez o Toya ser morto carbonizado E eu entendo que por isso eu nunca serei perdoado E quando eu consegui chegar, o mais forte é me tornar Eu só consegui sentir um vazio no meu coração Eu treinei minha vida toda pra alcançar um patamar E agora que eu estou nele eu só vejo a desilusão Mas eu vou compensar meus atos, xoto te prometo Só quero que você e o mundo comecem a me observar Pois pelo nosso passado e por cada machucado Eu vou me tornar um herói que você possa se orgulhar E até que essa chama se apague Eu vou compensar por tudo o que eu já fiz Mano, que merda é essa, AmiRab? Que coisa... Olha isso! Então por favor não esqueça de mim Eu sempre fui um Deus que não tinha salvação Mas cansei de ver sangue escorrendo em minhas mãos Aquele Deus que eu era no passado Mano, olha a diferença aí de voz do timbre, mano Um espelho trincado E disse eu não desejo mais matar E eu mudei, deixando Yatogami no passado Eu tentei, compensa por cada corpo deixado Dessa vez, eu vou crescer fazendo algo errado Ajudando e protegendo quem caminha do meu lado Eu vou construir meu templo Mas não é banhar da sangue Todo dia eu sei que eu tento Ser bem melhor do que antes Você será minha regalha então Eu sempre esqueço o nome desse anime, velho Acho que é Noragami Ou eu tô falando groselha, velho Eu sempre esqueço Mano, olha o beat Oh, velho Toda hora que ela chega nessa parte Eu arrepia, mano Tá bem, Johnny Rappi Vai cantar assim lá, mano Não esqueça de mim Vai mais um Vai Kakashi Nossa Até me ajeitar, mano Vai A morte do obito mostrou como sou incompetente Da gente provou que nem promessas eu posso cumprir Sem o sensei como eu também posso seguir em frente Não me pergunto por que eu ainda estou aqui Sasuke, você fala muito Eu vivi tempos difíceis Eu vi minhas decisões matarem pessoas que eu gostava Perdi meus pais e meus amigos, meu professor Então eu digo que a vingança que você busca não vai te levar a nada Eu lavei minhas mãos por tanto tempo Só que o sangue não queria sair Acho que só hoje eu entendo Nada vai limpar hoje em mim Mano, a letra do AniRap é outra pegada É, mano, é Transcende, velho Pensando em cada amigo que por meu erro morreu E cada vez que eu a visito me perco em meus pensamentos Lembrando que o culpado de tantas perdas sou eu Demorei tanto pra aceitar e buscar tentar melhorar Eu tomei minha decisão pra honrar quem não tá aqui Eu vou treinar esse time e transmitir suas palavras Buscando fazer o certo até o dia que eu partir E até que essa chama se apague Eu vou compensar por tudo que eu já fiz Eita peste, mano Que obra de arte maravilhosa isso aqui, velho Então, por favor, não esqueça de mim Nossa, acabou assim mesmo Você acabou assim, foi genial Caraca, foi... Não, AniRap, para AniRap Ô AniRap, velho Eu vou já ir direto pro próximo aqui Mas vou falar pra você, mano É impressionante ver a evolução que é o AniRap Cara, ele tem uma voz Que se ele... É que ele... Mano, não sei nem... Eu não tenho adjetivos, verbos e... Paproparoxítonas Para... Nossa, fui longe agora, velho Pra descrever o que eu quero dizer, mano Pera aí, eu vou raciocinar aqui Eu já falo já, pera lá Com a habilidade que ele tem Pra escrever letras sobre alguém Ou sobre alguma coisa E com a voz que ele tem Tanto pra fazer drama Que eu não sei como é que eu posso chamar aquela voz A voz de drama? A voz de cebola? Eu não sei, mano É uma voz que você escuta Você entra na voz do cara Você sente Parece que o cara tá cantando Na torelha aqui, ó E aí você começa a chorar É incrível E tem a outra voz que ele faz, que foi a do refrãozinho aí Que é um pouco mais aberta, mas é maravilhosa Do mesmo jeito, que dá emoção igual Mano, vamos direto aqui pro próximo Que eu já não tô nem conseguindo mais pronunciar palavras Vamos aqui ver o Estaroso Samael Na Naciona Taizá e entre dois lados Produção do Ranta 1, 2, 3, vai Já começou com outra pegada Não me apaixonei por ela Foi então que O Meliodas disse que me ajudaria a conquistá-la Só que era tudo uma ilusão Você foi capaz Você tirou ela do seu próprio irmão Que nos deixou pra trás Bom pior, velho Agora imagina a mulher que você ama Fugindo com o seu queiro irmão A dor que eu senti mudou tanto minha mente Eu não esperava essa traição Ele nos trancou e foi viver em paz Memórias confusas, tudo aqui mudou Um lado afirma e o outro se pergunta Eu já não sei quem sou Quem sou ou quem era Um fruto de guerra Chamas escuras Consomem sua força Filho do meio Com ódio em seu peito Manda-me em tudo o amor estar ouçar Nós nos libertamos depois desses anos Manda-me em tudo o amor estar ouçar E você vai pagar Eu quase louco Se agora quer sair Eu não vou te perdoar Então me diga O que pretende fazer com os pecados Quer saí-los, enganá-los Você não tem compaixão Me machuca, faz isso Mas eu terei que matá-los Então adeus E saiba que eu te amo, meu irmão Então ser real E o rei quer se tornar O mandamento deles Eu que vou pegar Cê ali, ô, cê serviu essa? Tá baixando o som a gente também Da galera que grita, velho É o AnyHap, mano Mano O AnyHap, ele já entendeu Que ele tem esse dom, mano Ele tá aqui, ó Vou jogar tudo aqui, ó Cada som, meu é 500 cartadas Tá bom Tchau 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 A verdade aparece, mas não compreendo Eu sou mesmo uma eu Eu tô acordado assim Nada disso foi um sonho Eu matei meus próprios irmãos Quem foi que me transforma em demônio? Como eu vou me vingar? Se você nem é de verdade Como eu posso revidar? Por todas as atrocidades Então, Gauder, eu quero que falem O que faria em meu lugar? Por mais que eu pise e te torture Eu sinto que não vai melhorar Já que você não pode sentir Os seus amigos é que vão pagar Eu espero que assim você possa imaginar Eu ainda sinto sangue nas minhas mãos E querendo ou não, isso não vai passar Cara, eu tô com choque aqui agora Não cheio minhas asas com escuridão Eu peguei A URT tá com uma galera sensacional Só prodígio monstro, velho N-Rap Uma das coisas que eu vou falar aqui Que eu acho impressionante Além de você conseguir fazer vários timbres de voz A maioria do pessoal conheceu Você, eu imagino Pela voz que você faz ali Que é a voz que eu fico brincando Que é a voz de cebola Que parece que, mano, o cara tá chorando Choramingando no meu ouvido aqui E passa uma emoção que, nossa Só que você sabe fazer outros macetes, mano Como agora Esse aqui é novidade pra mim Tu começou a dar uns gritos Meio quase soltando glutural ali Dor, sei lá, mano Que bagulho muito louco E um outro detalhe que eu acho impressionante Além do que eu já falei Que você escreve letra muito bem Você tem o dom pra escrever O que você quiser, mano Você pega qualquer personagem Qualquer tema Ou alguma coisa que você tá sentindo Alguma coisa que você viu Você faz uma letra E é sempre mais de 4 minutos Difícil Deixa eu confirmar É muito difícil eu ver uma música sua Com 3 minutos 2 minutos É tudo 4 ou 5 Ou 12 Ou 40 minutos Mano, tem um dom Que você não sabe o que você sabe fazer Eu não sei nem se você entendeu Isso que eu quis dizer agora Você sabe que não sabe fazer Mas eu acho que você entendeu Ah, eu acho Muito obrigado pela presença De todos vocês aqui Meus queridos Zez Até o próximo vídeo É nóis Falou E até que essa chama se apague Eu vou compensar Por tudo que eu já fiz Vou honrar os nomes das lápides Então por favor Não esqueça de mim